E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, né? E é o seguinte, mano, vocês me pediram bastante pra continuar com essa série de fazer vídeos curtos, rápidos e que ajuda bastante a comunidade, né? E dessa vez eu decidi trazer um vídeo muito intuitivo pra vocês que é sobre facas, beleza? Facas, skins, qualquer skins do jogo que você quiser jogar, beleza galera? Porque eu vi que tem muita gente, muita gente que às vezes, assim, é louco pra ter uma faca, às vezes é louco pra ter uma skin legal e às vezes não consegue jogar com essa skin, beleza galera? E às vezes até tem que se bandear, vai ter que jogar com hack e tudo. Então galera, continua com esse mesmo apoio de todos os vídeos que eu tô fazendo, né? Em questão de ser vídeos bem objetivos e bem rápidos, sem ficar muito enrolação, né? E hoje, o vídeo de hoje, galera, nada mais nada menos, é como você ter qualquer skin do CSGO, né? Qualquer skin do CSGO, digamos que jogar com ela, testar, ficar se divertindo com ela, porque tem muita gente que é novo no CS e às vezes nem sabe essas coisas, né? É o seguinte, galera, basicamente você... a skin não vai ser sua, não é hack, não é nada, é totalmente verídico essas histórias, beleza? O que vocês vão fazer, galera? Vocês viram no seu play do CSGO, né? Como vocês estão vendo aí, e vocês vão navegar, é... navegador de servidores da comunidade. Vai ser uma coisa bem simples aqui, né? Como vocês podem ver, eu tô hoje no meu favoritos, que o meu favorito, galera, são os servidores que eu já utilizo normalmente pra jogar, beleza? Eu vou entrar num aqui que eu costumo entrar, que é um DM de pistol, mas só que não tem ninguém nele aqui agora, apenas pra mostrar pra vocês, beleza? A primeira vez que você for entrar em qualquer servidor, no caso desse tipo, vai baixar um tanto de arquivos que são necessários pra essas skins, vai baixar as skins e tudo. Eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar pra vocês já já, mas primeiro eu quero mostrar pra vocês como que vocês podem ver essas skins, beleza? Como vocês já podem ver, eu já tô com várias skinzinhas aqui, porque basicamente eu já utilizo o servidor pra essas coisas, beleza? Como você pode ver, eu tô aqui com uma carambite e mais uma luva bem interessante, né? Porque, mano, é interessante. Hoje, hoje eu, galera, jogo nesses servidores basicamente pra quê? Pra ter skin? Não! Assim, é e não é, entendeu? Porque eu utilizo pra me treinar DM, essas coisas do tipo, então eu treino nesses servidores assim. E tem muita gente que não sabe como que faz pra ter umas skins dessas assim e pode ter, beleza? Eu não tenho ela no inventário, tá, galera? Eu não tenho nenhuma skin assim rara, rara, rara no inventário, então pode ficar tranquilo. Basicamente, o que você vai ter que fazer, galera? Você vai ter que abrir o chat, beleza? Alguns servidores, alguns, alguns servidores pedem pra você fazer o quê? Pra você pegar e entrar no grupo deles, beleza? Então, como é que vocês fazem? Vocês abrem o tab, apertam o botão direito do mouse, site do servidor. Aqui não tem, aqui não tem, mas vários servidores têm, beleza, galera? Que aqui mesmo, quando você clicar aqui, você já vai pro grupo deles da Steam, beleza? Caso qualquer coisa, também aparece no site você digitando o Groups, beleza? Mas, basicamente, eu já tô aqui permitido porque é bem simples, é só você entrar no grupo. Aqui eu não precisei entrar porque não precisa. E é bem simples, você quer escolher uma faca, quer escolher uma luva? Lembrando que eu vou deixar todos os comandos aqui na descrição, beleza? Você pode escrever aqui que knife, beleza? Como vocês podem ver, vai aparecer ali uma seleção de facas. Aqui, como vocês podem ver, sua própria faca. Ah, não. Ah, não. Esse cara... Ah, esse cara aqui vai ficar achando que ele tá brincando, tá de palhaçada. Ele tá de palhaçada. Ele teve que entrar, ele viu um cara lá. Ah, desconectou, beleza. Glória, glória, glória. Mas, basicamente, galera, como vocês podem ver, eu troquei de faca aqui, ó. Eu posso trocar pra qualquer faca, beleza, ó. Qualquer faca mesmo. E, assim, você vai só mudando, ó. Oito, você passa pra frente. Aúlston, navagem, estilete, talon, carambite, baioneta. Baioneta aqui, faca boa e canivete, borboleta, canivete, não sei o quê. Adaga sombria, faca do casador. Faca falchão, gucci hawking, né. E aí, vocês podem ver que tem várias facas, né. Normalmente, eu utilizo essa canivete borboleta, porque é um dos mais top, assim, que eu acho, né. É um sonho ter uma faca dessa, mas é isso aí, né. Bom, galera, depois disso, o que vocês podem fazer? Como vocês podem ver, as skins não vêm com skins, né. Como que eu posso dizer? Elas vêm meio que de fault zone. Então, você dá exclamação WS, beleza? E vocês podem ver aqui, ó. Três canivete borboleta, que é a faca, né. Escolher uma skin, né. E aqui, galera, vocês podem digitar aqui, ó. Dois, três, tá vendo? Vai trocando de skin. Quatro, cinco. E aí, só nisso aí, você vai pegando as skinzinhas que vocês quiserem, beleza? Você dá um oito pra ir pra frente. E vai trocando, galera. Vai trocando até a qual você achar melhor. Ó, tem a rubi. Olha aí, só a faca da hora, mano. Só a faca legal. Olha essa Marble Fade, aço damasco. Nossa, mano. Só a skin top, dente de trilho. Olha isso, mano. Só a skinzinha da hora, né, mano. Mas é bem simples. Como eu falei pra vocês, vocês podem ter qualquer skin de faca, né. Dentro do CS. E agora eu vou ensinar também vocês pôr luva, mano. Porque tem esse negócio de luva, né. Tem esses negócios. Mas deixa eu só voltar aqui pra minha skin que eu gosto de jogar com ela. Ah, deixa essa aqui mesmo. Depois eu configuro pra vocês. Aí, galera. Vocês vão digitar aqui exclamação Gloves. Beleza? Bem simples mesmo, exclamação Gloves. E vocês vão vir aqui em qual... Vocês têm que ver em qual lado que você está. Eu tô de CT. Então, contra-strike. Contra-terrorista, né. E aqui, galera. Como vocês podem ver, tem vários tipos de luva. Hidra Gloves. Luvas do cão de caça. Luvas esportivas. Faixas. E muito mais. Eu vou pegar da faixas. E, mano. Tem uma muito legal, mano. Que é Combat School. Deixa eu ver. Ah, é Combat School. Que é aquela luva azulzinha. Muito legalzinha da caveira, velho. Olha pra vocês. E vocês podem só simplesmente trocar. Tá vendo, galera? Vocês trocam por qualquer skin de luva que você quiser. A que você achar que combina, né. Então, são várias facas, galera. São várias luvas, né. Não tem nem o que falar pra vocês. É só vocês vindo aqui e escolher. Não. Olha esse kit que eu montei aqui, rapaziada. Olha esse kit que bala. Essa aqui é minha USP mesmo. O que vocês acham dessas minhas USP, galera? Comenta aí uma nota de 0 a 10 pra essa USPzinha Guardian que eu tenho aqui. Start Track. E eu acho que ela é muito bonitinha. E eu acho que eu não vou trocar tão cedo essas skins aqui. Beleza, galera? O cara tá vindo aqui, mano. Vai me atrapalhar na minha gravação, velho. Né? E, basicamente, mano. É bem simples o que você vai fazer, tá? Você vai pegar. E vai ter faca e luva grátis, né, mano? Se você quiser skins também, você dá a exclamação WS e você pode ver USP ali, tá vendo? Escolha uma skin. E você pode ter, mano... Aqui, no caso, eu tô um DM só de pistol, beleza? Mas eu vou ensinar vocês a entrar num DM de facas também, beleza, galera? Vou colocar aqui, ó. Aleatório. Aleatório, toda vez que você morrer, galera, ela vai ficar trocando de skin, beleza? Então, eu não acho muito legal. Flashback, tá vendo? Lembrando que se você tiver adesivo na skin, o adesivo não vai sair. Isso que é triste, né, mano? Olha essa USP aqui, mano? Que bonita, velho. Essa USP planta arquitetônica é muito linda. Muito linda mesmo. Mas aí, galera, basicamente, você vai trocando, ó. Você pode trocar. Oito sempre vai pra frente, sai, ele que zipar. E a mesma coisa, mano, como eu falei pra vocês. É só vocês pegarem... Olha pra você ver esse kit de pistol que eu fiz, mano. Eu tinha uma USP dessa, só que eu troquei ela. Ela é... Acho que essa USP aqui não tem start track, né? O cara aqui tá querendo me matar porque ele quer mostrar graça pro vídeo, né? Mas é isso aí, rapaziada. Basicamente, eu vou fechar isso aqui e vou ensinar vocês agora lá como que vocês entram nos servidores, beleza? Você vem aqui em jogar CSGO, beleza? E vem em navegador de servidores da Steam da comunidade. Vem em internet. Se você gosta de jogar MM, se você gosta de jogar essas coisas, você pode escrever mix aqui, beleza? Vocês vão ver que vai aparecer... E cliquem em atualização rápida aqui, porque não tá aparecendo tantos. Deve ser porque tá off, tá vendo? Aqui, galera, vocês vão ver aqui, ó. Nix Servidores Competitivo WS Knife Globes. Quando tiver assim, vocês podem entrar. Eu vou adicionar esse aos meus favoritos pra sempre ficar lá, né? E deixa eu ver aqui. É... Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que é esse aqui, né, ó. É... NCK Servidores Competitivo WS Knife. Se você gosta de jogar competitivo com skins, mano, esse aqui é um dos servidores clássicos pra isso, beleza? Mas como vocês podem ver, ele vai baixar os arquivos do servidor pra gente tá começando a utilizar ele, beleza, galera? Antes de utilizar ele, tem que baixar os arquivos. Mas aparentemente não baixa. E eu, hein? Desconectei do servidor. Que aí depois a gente olha outro servidor. Mas basicamente, galera, o mais interessante de você olhar é mix, mas tem uns DM, que o DM é o que mais tem, beleza, galera? O DM é o que mais tem. Você pode vir cá e pode ir procurando aqui, ó. Tem muito da Gamers Club, né, galera? Muito da Gamers Club. Ah, é o Competitivo Mix aqui, ó, na Inferno. Tá vendo? Tem várias facas, vários negócios. Mas é basicamente você vir cá. Deixa eu ver aqui um bem interessante aqui pra gente entrar. Jaguaras FF Play. Aqui, ó. DM Dust 2. Mas isso aqui é muita pessoa, velho. Não. DM Mirage Only. Novos respawn. Gamers Club. Não, não, não. DM FF Skin Club. Essa aqui, legal, mano. É 128. Você clica aqui, adicionar os favoritos, que é melhor, né? Que sempre vai ficar lá. E vamos ver aqui na Mirage. Deixa eu ver aqui. De Mirage. Aqui, ó. Aí eu vou entrar aqui nesse servidor, né? Como eu falei pra vocês, vários servidores precisam que você entre no grupo pra você estar liberando essas skins. Deixa eu até ver aqui se vai precisar desse. Eu acho que esse não vai precisar porque eu já tô logado já e tenho... Eu já tenho, falei, ó. Já tenho porque eu utilizo sempre esses servidores, né, mano? Eu jogo sempre nesses servidores, então não faz diferença. Mas basicamente você vem aqui, ó. Site do servidor. Vai clicar aqui, né? E vai aparecer um negócio do navegador da Steam. Eu acredito que vocês não estão vendo. Se você estiver vendo, é bem tranquilo. E é só vocês entrarem no grupo e vocês vão estar liberados pra usar qualquer tipo de faca e qualquer tipo de skins, beleza? Caso você quiser trocar de skins, você escreve exclamação GANS. New GANS, né? Você pode trocar pra WP. Aí depois vem a Pistol. Você pode escolher a Pistol também. Vou colocar aqui uma USPzinha. E aqui eu tô com a minha casinha. E tô com a minha skin, né? Basicamente você quiser trocar skins. WS. E você escolhe o que você quer trocar. Se é de AK-47. Se é da Desert, né? Normalmente eu não troco da skin de AK. Porque eu já gosto muito da minha skin, né? E você pode ver que você pode ter qualquer tipo de skins. Eu vou colocar aqui, ó. Só pra testar pra vocês. Legion. Olha aí pra você ver que da hora. Que skin da hora. Magnífica, mano. Entendeu? Você pode trocar por qualquer skin que você quiser. E, mano, eu acho que esse vídeo já ficou até grande. Mas eu espero mesmo que tenha passado pra vocês o que eu realmente quero passar pra vocês. Que é basicamente isso. Que a intenção passar pra vocês é isso aí. É que dá pra você ter qualquer skin de faca. Qualquer skin de luva. Apenas entrando em servidores da comunidade. Beleza? Mano, realmente eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Realmente eu espero que isso aqui tenha passado o que realmente eu queria ensinar pra vocês, né? E então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abração pra todos vocês. Valeu. Falou. E aí 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 Tchau.